Consagração e oração a Nossa Senhora de Nazaré Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Gessé, da casa real de Davi, descendente da casa de São Joaquim e de Santa Ana, sempre que há angústia, o medo, a solidão me batem, me entrego em teus braços, ó Mãe, como uma criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, ó querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a minha vida eterna que Deus me reserva no céu, o sacramento do batismo que um dia recebi, me tornou filha de Deus e filha do teu, ó Mãe, do teu coração, e fez-me também herdeira do seu reino, por isso venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim da minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho, Jesus Cristo. Ó doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, os meus projetos, os meus sonhos, a minha missão, as minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou, consagro também todos os dias restantes da minha vida terrena, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas alegrias. Quero também te consagrar desde já, ó Senhora de Nazaré, o momento da minha morte, quando que por tuas mãos e ampará-la pelos braços do teu esposo São José, poderei finalmente ver o teu rosto, abraçar o teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.